Olha o Bruno Gassi aí, galera. É isso. Top demais. Salve, galera do canal. Cara antigo com vocês. É top demais. Galera, chegamos aqui. Chegamos aqui. Encontro dos amigos do Charada. Aqui em São Paulo. Estamos aí. Graças a Deus. Rodamos 470 quilômetros lá do Rio pra cá. Graças a Deus. E vamos aí com mais um videozão, galera. Mercedona aí, galera. 2546. É o Zilz. Youtuber. Do Fio, galera. O Zilz é muito conhecido aí. Eita, galera. Olha ele aí. Ele é muito conhecido aí por caminhoneiro. Está tocando música aqui. Já está top demais. Charada Truque aí, ó. Representou, só falta agora a carreta. Próximo evento a gente vem de carreta. Vamos Jesus. Já tem uma habilitação, graças a Deus. Vamos que vamos. Foi top, amor. Agora é Deus. Vamos levar pro Rio aí, ó. Bruzo e adesivo de Charada.